Fala galera, voltamos, voltamos com mais um unboxing e o unboxing de hoje é do Ulefone Power 2, esse smartphone aqui que é de entrada, eu diria que extremamente de entrada, um smartphone aqui para quem está querendo gastar pouco e essa marca aqui que eu nunca tive aqui no canal, então esse é o unboxing, esperem aí o review provavelmente para duas semanas, três, talvez um mês, o review aqui do Ulefone Power 2. O principal destaque aqui é a bateria que é de 6050 mAh que promete aí até dois dias de carga, óbvio, depende do uso, isso aí a gente vai ver também no review. O Ulefone Power 2 foi enviado pela Banggood, então o link está aí na descrição se você quiser acessar e ver mais detalhes sobre esse produto ou até comprar, porém review daqui uns 30 dias, eu prometo daqui uns 30 dias que sai o review do Ulefone Power 2. Galera, vamos para a mesa para ver as especificações desse dispositivo que é mais uma vez um dispositivo de entrada. Este aqui está girando em torno de R$500, mais ou menos a faixa aí do Redmi Note 4X que é a minha escolha certeira para quem quiser comprar um smartphone de custo-benefício. Vou deixar o link dos dois na descrição, primeiro link do Ulefone Power 2, o segundo do Redmi Note 4X porque é um smartphone que já tem review aqui no canal e eu já conheço, esse aqui review daqui 30 dias. Vamos lá então galera, aqui a caixa, a caixinha do Ulefone Power 2, é uma caixa flat, bonitinha, é uma caixa fininha, vocês estão vendo aí, é uma caixa fininha, aqui do lado ulefone.com, né, aqui ulefone e somente o Power 2 escrito aqui na parte da frente. Tem aqui para puxar, a gente já vai abrir e aqui desse lado algumas informações do e-mail e tal e aqui a parte vermelha para a gente puxar para ver o telefone. Vamos puxar aqui para a direita, puxando, sendo revelado aqui o ulefone e aqui está o garoto, vamos deixar essa parte de lado. Aqui está o ulefone, vamos puxar ele aqui, vamos tirar ele aqui, já falei que o principal atrativo aqui desse smartphone é a bateria, o que eu acho, né, vamos ver nos testes, vamos colocar ele de lado por enquanto, ver o que vem mais aqui dentro da caixa. Tirando aqui, abrindo, a caixa destaca para esse lado, a gente tem aqui um cabo, que é um cabo, deixa eu ver aqui que cabo que é, se é USB tipo C, se é micro USB e é um cabo micro USB, não é USB tipo C. A gente está falando aqui de um smartphone de entrada, né, é um USB tipo C, um cabinho vermelho quase igual àqueles que vem junto com o OnePlus 3T, só que não, né. Então é um micro USB aqui, a gente tem aqui um adaptadorzinho OTG, olha que legal, tem um adaptador OTG que ele deve, deve dar para carregar dispositivos, deve ser uma das funções desse cabinho OTG aqui, então aqui o micro USB para USB, você pode conectar aqui então o seu pendrive, seu HD externo, tá ok? O carregador aqui, que é um carregador de 9 volts 2 amperes, que é um carregador rápido, carrega aqui em torno de 2 horas e meia mais ou menos esse smartphone, pelo que eu li, a gente vai testar, obviamente, então ele tem um carregamento rápido aqui, tá bom? O que mais? Aqui tem algumas coisinhas mais, vamos ver os papeizinhos, vamos colocar de lado, aqui a gente tem a chavinha para retirar o SIM card, né, já vamos ver se ele é dual SIM, que eu nem vi, eu acho que deu a ser. Tirando aqui, olha que legal, caraca, olha que surpresa legal, vem aquele negocinho, eu vi, isso aqui é a primeira vez que eu vi, eu vi o senhor Dudu Rocha, no evento que a gente estava indo para o Asus Onboard 3, ele usar isso aqui, ele estava usando isso aqui, que dá para você colar atrás do smartphone e você passa o seu dedo por aqui para poder utilizar e segurar o smartphone, tá? Eu vi o Dudu Rocha usando no Mi Mix naquela ocasião, quando a gente estava indo para o Asus Onboard 3, muito legal. Aqui vem um user guide aqui, né, um user manual, que é um manualzinho. E aqui a gente tem uma película protetora, eu não uso, né, é aquelas famosas películas de acrílico, né, de vidro que o pessoal costuma falar aí, eu não uso, então não sei se isso aqui já conota que a tela não tem alguma proteção, não sei, tem isso aqui. E legal aqui, que eu acabei de ver, que vem um protetor, olha aqui, ele vem uma capinha, cara, imitando um couro aqui atrás, né, e aqui transparente do lado, escrito Ulefone Smartphone. Então ele vem uma capinha que a gente já vai encaixar daqui a pouco. Pela largura da capinha aqui, estou achando que esse smartphone não deva ser dos mais finos que eu já tive por aqui. Vamos deixar aqui de lado e ver o smartphone, aqui está ele, vamos tirar aqui desse plastiquinho e é isso aí, olha aí galera, não é um smartphone fino, pelo contrário, é bem grosso. Não dá para você notar isso aqui quando você está vendo no site, porém não se trata de um smartphone dos fininhos não, é bem grossinho aqui. Deixa eu pegar aqui, eu tenho um Moto G aqui, um Moto G 4 Plus para pôr do lado, tá, ele é um pouco mais grosso ainda que o Moto G 4 Plus, ó, um pouquinho mais grosso. É, está para segurar normal, não é levinho não, tá, mas é grossinho e olha aí, ó, ele é um pouquinho, chega a ser um pouco mais grosso que o Moto G 4 Plus. Eu tenho outro por aqui, deixa eu ver, tem o ASUS Zenfone aqui, ó, Zenfone 3.1, olha a diferença, Zenfone 3.1 aqui do lado do Elefone, o Lefone Power 2, tá bom? Vamos ver algumas especificações que tem aqui na frente, já está ligando aqui, ó, e galera já vamos falar aqui então de algumas especificações do aparelho. Ele diz aqui 6.050 mAh de bateria, é bateria pra caramba, porém ele tem um chipset, um MediaTek 6750, tá, que é um Octa-Cord 1.5. A MediaTek não é muito famosa aí por ser um chipset que economiza bateria, então ele tem uma boa bateria, uma bateria grande, mas somente os testes aqui, a gente vai ver se isso aqui dura muito, tá bom? Bom, tem o leitor de impressão digital aqui na frente, por enquanto não posso falar nada, ele já acabou até ligando aqui, né, tá dizendo aqui que tem uma câmera de 8 megapixels mais 13, então deve ser 8 interpolada 13, né, 5.5 polegadas de display, é um display Full HD, é, Metal Body, então aqui tem um corpo de metal, com vidro 2.5D, ó, o vidro aqui é curvado, então tem um vidro 2.5D, e diz aqui que já tem Android 7.0. Tá, vindo direto da caixa aqui atrás, dizendo que as teclas de volume são aqui, então você encontra aqui a tecla de volume, a tecla de volume aqui, o botão Power, do lado direito aqui a gaveta de SIM card que a gente já vai abrir, aqui, aqui um microfone, a saída micro USB para carregamento e transferência de dados, a saída de áudio aqui, a câmera traseira tá localizada bem aqui, junto com o flash, que aparenta ser, será que é dual tone? Não sei não, hein, preciso ver se é um dual tone, dizendo aqui, warning dangerous to disable, easy to burn and explode, nossa, fácil de pegar fogo e explodir, que legal. Vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, um plastiquinho que vem aqui atrás, tiramos, deixa eu abrir aqui a gaveta do SIM card, eu geralmente não faço isso no unboxing, mas eu vou fazer isso hoje para a gente... Olha, já está falando aqui, vamos tirar aqui a gavetinha para ver, é uma gaveta híbrida, é uma gaveta híbrida, então ela aceita aqui ou dois cartões nano SIM ou um nano SIM e um chip micro SD de memória, tá bom? Ele é um dispositivo que funciona 4G, aqui em cima a gente tem a saída de áudio, tá, a 3.5mm, P2, câmera traseira eu já falei, esses são os detalhes então do ulefone, vamos tirar aqui, ele já vem com uma película aplicada aqui, ó, não sei se dá para ver aí, mas ele tem uma película aplicada aqui já, além dessa de vidro, dessa outra película que vem aqui, tá bom? Vamos ver se tem o português do Brasil aqui, para quem está interessado no dispositivo já ver se tem português, português e tem português Brasil, não é o PTPT, é o PTBR, primeiros passos, vamos aqui adiantar o vídeo para vocês, tá aí então galera, o dispositivo já ligou e ele é diferentão, digamos assim, olha a cara dos ícones, né? Dá uma olhada nos ícones aqui, são bem diferentes, não sei ainda se dá para trocar, para mudar essa interface, se dá para trocar esses ícones aqui, não li muito sobre o aparelho, vamos aqui ver então se vem realmente com Android 7.0, vamos descer aqui, sobre o telefone aqui está, ó, Android 7.0, vamos clicar aqui, E aqui a gente vê Android 7.0, aí o Nzinho do Nougat, então Android 7.0 ele não tem botões capacitivos, os botões são na tela, né? E aqui você esconde, ó, vamos ver se ele escondeu, e configurações aqui, Bluetooth, então é isso aí galera, um MediaTek 6750T aqui rodando a 1.5 GHz, um CPU Octa-Core, né? E num dispositivo que, para falar a verdade, eu esperava ser mais fino, ele é bem grossinho, ele deve ter praticamente, quase deve beirar aqui um centímetro, beira um centímetro de largura, tá? Ele pesa certamente mais de 200 gramas, não averiguei ainda, câmera aqui, saída de áudio para as ligações e saída de áudio aqui embaixo, tá? Leitor de impressão digital aqui, deixa eu ver se ele desbloqueia rapidinho, tá? Deixa eu ver se precisa do padrão a primeira vez, opa, vamos bloquear de novo, desbloqueia, não é tão rápido o desbloqueio, é, é rapidinho assim, é um telefone de entrada, e vamos testar ele, a câmera, vamos ligar aqui a câmera, 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 câmera não deve ser das melhores também, foto, vamos ver aqui, tirar uma foto para cá, vamos rever aqui na galeria para vocês, é, a foto já indica aqui que não é um dispositivo dos melhores, tá? Ele está na casa aí de 500 reais, você pode encontrar ele na Banggood, por 500 reais na faixa de 500, quem me enviou esse dispositivo foi a Banggood, então o link está na descrição, tá? Para quem quiser comprar o Lefone Power, e o destaque aqui certamente é a bateria. Galera, lembrando que é um dispositivo de entrada, mais uma vez, nessa faixa de preço aqui eu costumo indicar o Redmi Note 4X, tá? Com 32 de armazenamento e 3 GB de memória RAM, esse aqui tem 64 de armazenamento e 64, 64 de armazenamento e 4 GB de RAM, né? Então é um dispositivo que tem uma capacidade maior, tem mais memória RAM, mais ou menos na mesma faixa do Redmi Note 4X, mas o Redmi Note 4X eu já conheço, esse aqui a gente vai testar. Então está aqui, então, uma opção barata, lembrando galera, separe aí seus 200 tons aí a mais, porque é geralmente essa taxa que está sendo cobrada pela Receita Federal nos Correios a hora que você for retirar o produto, não conte com não ser taxado, porque todos os meus produtos são taxados, todos, não salva um smartphone, outras coisas passam batido, mas smartphone não passa batido não. Beleza galera? Se gostou, já sabe, deixa aquele like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, e lembrando, link na descrição para compra e mais detalhes deste produto na Banggood. Abração galera, até o próximo vídeo, tchau, tchau!